Da janela do Opala a paisagem é velho, pedaços de plásticos, nave em tanela, casa, cachorro, gente, boi e uma porteira velha. Crianças passam pela mulher dos olhos deixados, ah, uma parada que a hora começa. E um pássaro que pousa no fio de alta tensão, o vê de volta ao mundo vestindo uma turma. Novo cowboy, herói da Niucaatinga, montando a galope, a galope. Isso é do Mano Alencar que tá ali, ó. Te amo, irmão. Maravilhoso.